Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar, tem dó E já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H, deixa ver Com meus olhos diamante e saltoso A Bahia do meu coração, deixa ver Embaixa do sapateiro, charriô, barroquinha Calçada, tabuão, sou o amigo que volta feliz Aos teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos Ladeiras e montes, tal qual um postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra iu iu Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H, deixa ver Com meus olhos diamante e saudoso A Bahia do meu coração, deixa ver Baixa do sapateiro, chá, rio, barroquinha Calçada, tabuão, sou o amigo que volta feliz Aos teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia Deixa ver Deixa ver Teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes Tal qual um postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia, Bahia com H Deixa ver Com os meus olhos diamante e saudoso A Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, chá, rio, barroquinha Calçada, tabuão Sou amigo Sou amigo que volta feliz pra teus braços abertos Bahia Sou poeta e não quero ficar assim Longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes Tal qual um postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a Santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico potente na vida em saber que a Bahia é Brasil Salve a Santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico potente na vida em saber que a Bahia é Brasil Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico com o crente da vida em saber que a Bahia é Brasil Salve a Santa Bahia